Gente, é uma história assim muito... Não é uma história, né? Foi uma realidade que aconteceu lá no Heliópolis. Já vi vários comentários que foi assim, que foi assado, foi desse jeito e daquele jeito, entendeu? Realmente, tem algum questionamento. Ah, quem é que estava tocando no dia? Se era o Xuxa, se era eu, se era o Sapo Pemba. Bom, realmente no dia quem estava tocando era eu. Com certeza. Eu não gosto muito de contar essa história de como é que foi, né? Eu vejo até as pessoas postando aí, pegando um trechinho, ouvi dizer que foi assim, que foi assado, né? Incorporado nos bairros. O teto do Heliópolis já pingava suor, né? Aí tu imagina o inferno. Por diabo aparecer, meu irmão, custava nada. Não, mas nesse dia, né? A luz se acendia depois da hora que o... Vamos falar na realidade que o corredor estava de verdade, né? Que de verdade era de Zezê. Os outros aí... Gente, naquele dia, que eu me recordo, né? Eu estava tocando no baile. Algumas pessoas comentaram, é o Xuxa. Não, era o... Não, mas era eu que estava fazendo esse baile nesse dia. E a luz se acendia, porque os vizinhos chegavam a certa hora. Acendia a luz do Heliópolis, né? Até para a segurança poder... É... Ter uma visualização melhor, né? Lá do... Do corredor. Então, tinha que estar com a luz ligada. E... Por um certo momento... É... Eu não sei o que aconteceu, né? Uma correria, a luz se apagou dentro do Heliópolis. Um clarão, uma correria dentro do Heliópolis. E o que que é? O que que é? O diabo está ali, o diabo está ali. Eu falei, que isso, gente? O diabo está ali, tocando lá. Não podia parar o baile. E daqui a pouco, eu correndo aquela correria. Eu falei, o diabo está ali. Apareceu ali o diabo. Não, é engraçado. São as histórias, né? Que o diabo subiu no palco. Dançou a dança da bundinha. Tem essas histórias todas aí. Mas, na verdade, aconteceu dessa forma, assim. A luz se apagou dentro do Heliópolis. Eu não sei o que que aconteceu. Deu uma escuridão total. E daqui a pouco, um clarão, um vulto. Eu sei que era uma correria. E todo mundo gritando, gritando. Que era o diabo, era o diabo. E, rapaz, o troço ficou... Poxa, tocar incorporado. Dentro do Heliópolis. Num baile com mais de 3 mil pessoas. E, pô, deu uma certa hora. Daqui a pouco, um vulto, vulto, corria. Mano, eu sei que o seguinte... Na semana seguinte... Semana seguinte... Esse... Esse comentário, né? Que o diabo apareceu rodou o Rio de Janeiro todo, né? O Brasil todo, né? Falando que o diabo apareceu no Gigantão. E, na semana seguinte, todo mundo queria ir pro Heliópolis. Vê o diabo. Vê no... Como é que pode, né, mano? Uma curiosidade minha. Esse baile, ele... Depois que o diabo apareceu, ele continuou ou ele parou? Não. Continuou mais cheio ainda. Que isso? Porque todo mundo queria ir no baile. Eu quero ir no baile onde o diabo apareceu. Tem gente que fala... Teve até uma propaganda que o Zezinho fez. Que nasceu... Semana seguinte. Combinou que... Tal dia ele vai voltar aqui. Pronto. E voltou. Não, uma outra pergunta aqui. Que é a que muita gente fala. Diz que o Zezinho combinou. Na minha opinião... Se realmente foi montado, o cara é um gênio. E se foi verdade, é incrível. Falecido o Zezinho já era gênio já em tudo. Agora, pra que ele tinha motivo de combinar isso? Pra quê? Com um baile com mais de 3 mil pessoas dentro do... Ele falava assim... Não vem mais pro Heliópolis porque não cabe mais ninguém. E qual o motivo? Não tinha motivo. Pois é. E quem que tava tocando, na verdade? Você comentou... Eu. Você que tava tocando? Eu. Aí, ó. Eu tava tocando. Agora... Eu não. Mas eu não fico falando isso que eu que tava tocando pras pessoas. Vem cá, tu viu o diabo? Não, eu não vi o diabo. Então, não. Então, a história... Eu vou contar o que aconteceu. Né? Tô contando o que aconteceu. Exatamente. Você teve no baile. A luz. Acendi a luz. Não tem ninguém mais capacitado pra quem tava tocando no baile pra falar. O que os outros contarem por aí, que escutaram falar, né? Que o cara dançou lá, a dança da bundinha. E... Rapaz, falaram tanta coisa. Tanta coisa, né? Claro que nem a boca é a lenda. É. E a pegou. Olha, olha. É uma boa, hein? É o quê? Vai votar em abril? Olha só. Faz isso não, senão daqui a pouco vai dar problema, hein? E aí, Mustang, meu amigo? Agora eu vou dizer, no dia do baile lá do Olhópolis, o que aconteceu. Pra quem tava no corredor, viu. E eu vi, sabe que você olhar assim e ver aquele rabo? Sim. É. Pra lá e pra cá, aquela coisa parece um sacinho. Mas eu... Correndo. Mas hoje tava no corredor. Não, eu tava tocando, então não tinha como... Eu tinha que estar tocando, né? Mas... Exatamente, eu vi. É uma coisa inacreditável. Você vê aqueles dois chifres e aquele rabo comprido e aquela fumaça que realmente já tinha no baile. Tu ia com a galera, Mustang, pra lá? Do Jardim do IP. Aí, ó. Ó. Olha só, Jardim do IP. É. Ó. Hã? Não, vou... Fala. Vou falar mais, vou falar mais. E mais, e não foi só no Heliópolis que apareceu, não. Chaparral, Pão de Pilar, é uma coisa que a gente pensa assim, que a gente vê que não tem, que não existe, mas existe sim. Fazia um contrato e ele ia pros outros bailes? Não. Ele não fazia contrato, ele ia mesmo. Ah, e espontâneo? Apareceu no... Mas quando dava meia-noite em seguida, era certo de aparecer. Eu não sei.